O drama de quem precisa realizar perícia médica no INSS Tem pessoas que estão há seis meses tentando passar pelo procedimento para poder voltar a trabalhar O problema ainda é reflexo da greve dos servidores da Previdência Social que aconteceu ano passado É na porta do INSS que o motociclista Jenison mostra o requerimento com a data da perícia marcada para o dia 22 de abril e um reagendamento para o dia 2 de maio O problema é que ele tenta fazer essa perícia desde outubro do ano passado Eu vim em outubro, agendaram para 4 de abril Eu vim em 4 de abril, mandaram entrar em contato comigo, não entrar em contato Cheguei aqui, agendaram para o dia 22 Quando cheguei aqui no dia 22, não ligaram para mim, não entrar em contato nenhum Cheguei aqui, fiquei surpreso e mandaram retornar dia 2 de maio Funcionário de uma empresa de segurança, após um acidente de trabalho Jenison ficou afastado por causa de uma luxação E sem a perícia ou qualquer providência do INSS Ele está sem receber nada e se desespera O sistema caiu e falta de perito Sempre isso, já estou cansado disso aí Preciso trabalhar O problema de agendamento de perícias tem tirado o sossego de quem precisa da previdência Seu Cristiano também não sabe mais o que fazer para regularizar a situação dele Eles pedem sempre para entrar com recurso Só que eu vim agendar o recurso e nunca consigo Sempre disse que vão retornar a ligação para mim, até agora não retornam Então o problema de agendamento? Está péssimo, até agora eu não consegui O pior, o prazo para entrar com recurso são 30 dias após o primeiro dia de perícia E vai vencer já 30 dias e não consigo marcar esse recurso A assessoria do INSS esclareceu que no próximo mês vai realizar mutirões para regularizar o atendimento E aí